Então nesse vídeo agora eu vou cuidar da parte direita, colocando primeiro aquela parte de se inscrever, onde a pessoa entra com um e-mail. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um grupozinho, porque aí fica mais fácil até de eu centralizar as coisas internas a ele. A largura eu vou manter de 300, depois eu alinho ali com a nossa caixinha. Uma altura de 170 é o suficiente, tá? Então já vou alinhar aqui, ótimo. Agora o que eu vou fazer? Primeira coisa, lá dentro eu vou escrever aqui, ó, inscreva-se. Vou editar, claro, esse texto, vou ter ele centralizado, a gente está usando um roboto, né? Então um roboto 500 aqui é suficiente, 16 aqui de tamanho, e um letter spacing, já que é um título, fica agradável, né? Deixa eu já centralizar isso aqui na horizontal, em relação ao pai dele, pronto. Aí embaixo, logo embaixo, só pra vocês enxergarem melhor, deixa eu subir isso aqui, ó, depois eu deleto aquele de baixo, ó. Pronto. Esse aqui eu nem preciso mais, ó, era só pra alinhar mesmo. O que é que eu vou fazer? Eu vou mudar essa cor de fundo aqui pra gente enxergar melhor. Um FFF, que é o branco, não dá, mas um F4 dá. Ótimo, ele é um cinza bem clarinho, tá? Depois você vai ver quando der o preview. Aqui eu vou colocar um input, então, ó, um input de e-mail, né? Então escreve aí e-mail, você já sabe que eu não gosto desse padrão que vem de padding, então eu já vou editar aqui e colocar um padding de 10, tá? Deixa eu ver como que tá ficando aqui. Acho que tá até razoável o tamanho. Posso deixar só um pouquinho mais comprido. Eu já vou fazer um negócio aqui pra ele não ficar esticando toda hora, ó. Vou colocar esse grupo em tamanho, uma largura fixa. Então, ó, fazer de largura fixa. E aqui embaixo só falta um botão, tá? Esse botão eu vou chamar ele de... Receba novidades. Pode ser? Fica bom, né? Então, receba novidades. Se a gente tiver uma ideia melhor, depois a gente altera. Ah, aqui eu vou editar esse botão. Vou mudar a cor dele. Deixa eu ver se eu tenho salvo aqui a cor que eu queria usar. Tenho. Esse azul aqui eu gosto bastante dele, tá? E eu venho aqui, ó, e já coloco do mesmo tamanho. Fora, fora. Altura um pouquinho maior. Chega isso aqui pra cima. E o botão também. Certinho? Vamos dar um preview aqui pra gente ver como que tá ficando. Então, ó, um F5. Vou baixar aqui, ó. Tá ficando legal, né? Eu vou melhorar aqui os espaçamentos e tudo mais, mas basicamente é isso aqui mesmo. Então, aí no próximo vídeo a gente já vai cuidar da parte de baixo aqui que eu quero colocar. Uma partezinha aqui de propaganda, tá? Vou te ensinar. E aí você pode cobrar, se você tiver um blog e ele tá sendo muito acessado, você pode cobrar pra empresas aparecerem aqui que são da área. Então, vamos lá. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL